Estava tendo os treinos do Quixadá e a gente passava, às vezes já nem ia para a escola, já saía cedo, ficava lá naquela brincadeira ali, né, de pegando as bolas ali, juntando as bolas aqui, né, onde a gente fez um, eu fiz apenas dois jogos, se eu não me engano, né, foram dois jogos muito bons, que acabou despertando interesse aí, né, o Paulo Riches lá com o Paulo Wagner chegou para mim e falou assim, ó, quer ir para São Paulo? A condição melhorou financeira? Melhorou assim, que a gente recebeu, né, um salário e aí deu para dar um jeito e ela acabou indo e daí está até hoje. Fui me apegando o macarrão mesmo, né, e aí os primeiros meses era só isso mesmo, todo dia era macarrão na janta, macarrão no almoço, macarrão no almoço e na janta, e aí a gente levava um pão, lá tinha um pãozinho de leite assim, que era bom, sabe, era o que ia salvando, né, gente. Olá, fã de futebol, tudo bem com vocês? Olha só quem está aqui comigo, mais um cearense de destaque, o homem aqui que enfrentou o Cristiano Ronaldo, que, pô, tem Pedro Luca, Pedrinho, grande, Pedrinho, aqui nós vamos falar também para ele, Dona Nara, um abraço para todo mundo, pessoal de Quixadá, esse aqui é estilo, o pessoal falou muito, tem aquela pegadinha, né, Jesus nasceu em Nazaré ou em Belém? Esse aqui, nasceu em Quixadá e outra cidade. Pô, então a gente vai começar bastante, grande, Juninho, Quixadá, cearense de destaque lá na Bulgária. Vou perguntar, vou começar falando, do Medjane? Do Bardem. Ah, do Bardem, boa tarde, Juninho, tô bom, satisfação, tá bom, falando. Esse aqui é o programa FCF TV Entrevista, a gente sempre tenta trazer uma pessoa, uma personalidade cearense de destaque, que posso falar um pouco sobre a carreira, sobre como foi, tudo começou, principalmente você que tem uma história de vida espetacular, queria muito você falar, sem licença, mas nada, satisfação vai receber, viu? Boa tarde, boa tarde, satisfação é minha, né, acho que é uma iniciativa muito, muito boa, né, muito bacana de estar mostrando um pouco, né, dos nossos atletas, dos nossos talentos e tem que tirar o chapéu para isso. Ah, beleza, fala um pouco, antes da gente passar, de falar do Pedro, do Pedrinho, Pedro Luca, seu nome, pessoal, Pedro, né, Pedro, Pedro, Julião, Azevedo Júnior. Olha aí, o Julião, que é um apresentador da TV CHD, grande figura humano também, Julião. É verdade que você quando terminar aqui vai querer ser jornalista? Eu acho que você me deu uma informação aí, que eu acho que não vai dar não. Ah, não vai dar não, viu, Bruno Reis, não vai dar não pra gente, o Israel ali, achando que... Não, não, né, acho que é mais... vou tentar outra área por ali. Então, Pedrinho não vai querer ser jornalista não, né? Tem que estudar muito, hein? Muito bem, tá certo. Tô meio preguiçoso. Pô, Júlio, fala um pouco aí do começo, como foi lá, né, apesar de explicar isso, não nasceu o Quixadá, né, porque muita gente pode achar que você nasceu o Quixadá, na verdade. É, eu, quem me conhece, né, já sabe um pouco disso, que eu nasci em Senador Pompeu, né, que eu morava ali no quilômetro 20, Acabei nascendo no Senador Pompeu, onde eu morei até uns 4 anos, 5 anos, né, e aí acabamos vindo embora. E aí morei também em Aracoiaba, né, antes disso, e depois fui pra Quixadá, onde vivo, né, até hoje, entre aspas, que tem as paradas aí do trabalho, mas é onde eu me considero, né, Quixadáense por isso, porque eu, foi o primeiro que foi onde tudo começou, né, e... Eu moro desde 7, 8 anos de idade nessa faixa, então, tem como não dizer que, né, Quixadáense, né, mais ou menos esse. Mas o começo lá foi, parece que foi meio difícil, né, você parece que ralou um bocado, né, pra... É, porque... Os pais não eram ricos ou não? Sim, na verdade, lá tinha, eu dei sorte, né, e alguns também deram, porque tinha o Quixadá, futebol clube, né, do Valmir Araújo. E aí, é, quando a gente, eu morava em um bairro que era um pouco afastado do estado, que era o bairro da Coab, né, depois a gente foi morar em um bairro que se localizava o estádio, e aí eu morava muito próximo, né, acho que uns 5 minutos do estádio, e foi aí que eu comecei a... Aí, ficar indo pros treinos. Isso. Abelhão mesmo? Isso, e aí eu saía, às vezes a gente saía da escola, né, e... E tava... Tava tendo os treinos do Quixadá, e a gente passava, às vezes já nem ia pra escola, né, já saía cedo, e ficava lá naquela brincadeira ali, né, de pegando as bolas ali, juntando as bolas aqui, e aí, e quando o professor Ageu, né, que Deus o tem, É, ele chegou lá e a gente ali ajudando, e aí ele perguntou se não queria, né, dá pra treinar com a gente e tal, e eu, não, beleza, aí ele foi, nem tô acho que eu tinha 15, 16 anos, né, nessa época, e aí eu tinha medo ainda, né, ficava vendo, saiu do mês, e aí fiquei treinando, né, o ruim era que era 3 meses, 4 meses, né, e acabava, ficava o ano todo parado, parado, e aí a cada ano, né, ele foi embora, e aí a cada ano eu fiquei, né, e foi ver a segunda divisão, também, onde eu cheguei a jogar alguns amistosos, lateral, lateral, é... Lateral, é... Lateral direito? Lateral direito, lateral esquerda, então, assim, nessa época, aonde precisava, né, a gente tava lá cobrindo, então, aí foi passando, né, o tempo, a gente vê aí que pra subir 20 do Ferroviário, em 2005, e aí ficamos aqui um tempo e voltamos pro Quixada, onde a gente se profissionalizou, né, e começamos a jogar em 2006, curiosamente, né, eu comecei a... já estava no elenco, mas não jogava, né, e aí foi quando chegou o próprio Agil, e aí me deu a oportunidade, né, duas vezes, quando ele me embutou e depois voltou e me embutou pra jogar, né, então, daí eu comecei a... a... da início à minha carreira. E aí, como foi que veio pro Ferroviário? Pronto, o Ferroviário, é... tinha já desde... quando a gente veio pro Horizonte, né, em 2007, que fizemos uma campanha boa, fomos campeões e tal, e aí, o presidente, na época, o Paulo Wagner, né, então, ele já tinha interesse, né, de me trazer, mas nunca dava certo, por conta do... quando vem com o Quixada, aí o Quixada não liberava, ficou aquela coisa, daí 2009, né, a gente conseguiu fazer com que o doutor Valmir liberasse a gente pra empréstimo, alguma coisa assim, e eu vim pra Série D, né, onde a gente fez um... eu fiz apenas dois jogos, se eu não me engano, né, e foram dois jogos muito bons, que acabou despertando interesse aí, né, de algumas outras equipes. E daí que eu fui pro Bragantino. E daí que eu fui pro Bragantino, que é interessante que antes de eu ir pro Bragantino, era pra não ter ido pro Irati, né, de passagem marcada, tudo, vir pra cá, de mala, e aí no dia da viagem não deu certo, porque parece que queriam colocar outros jogadores, né, no meio, não sei exatamente o que aconteceu, sei que eu vim pra cá de mala e tudo pra viajar, acabou que não viajei. Aí, rapaz, deu certo, não, então vamos se apresentar no Horizonte, né, porque o Paulo tinha de novo assumido o Horizonte, foi nesse ano que ele, né, começou assumindo, acabou assumindo o Horizonte, e aí eu, por exemplo, lascou, agora não vou mais pra nenhum canto, ficar no Horizonte mesmo, aí, com uma semana, né, eu treinando e tal, aí foi no dia do meu aniversário, foi um sábado... 12 de abril, 12 de dezembro, e aí chegou, né, tava treinando e a gente ia pra casa, né, e eu ia até pra fazer uma festinha, alguma coisa, e aí o Paulo Richa, lá com o Paulo Wagner, chegou pra mim e falou assim, ó, quer ir pra São Paulo? Aí eu, é como... Pois é, é uma coisa meio assim, louca mesmo, né, quer ir pra São Paulo, eu falei assim, como assim, né, quer ir pra São Paulo? Então, negócio aí pro Bragantino, pra tu ir amanhã, tu quer ir, e aí eu falei, amanhã eu falei, vou, ele vai, então vai pra casa, arrumar as coisas, que amanhã tu viaja. Aí pronto, foi pra queixadá, bateu no pé, um aquele bolinho, né, batendo os parabéns, quando foi no outro dia, eu me mandei, fui pra São Paulo. Tudo assim, meio que... E sem a gente, você não tinha empresário, né? Não, aí era esse rapaz que trabalhava com o Paulo Wagner, né, Paulo Richa, que indicava, indicou a outros, né, também. E aí acabou que eu fui pra lá, né, pra, pro Bragantino, sem, sem nada, sem saber de nada, sem que você já era solteiro, era, eu, na verdade, eu namorava com a Nara, né, nessa época, eu comecei a namorar com a Nara, um pouco antes de me profissionalizar, é uma coisa meio curiosa. Eu brinco muito com as meninas, eu disse, ah, ela tá feia, mas eu casei antes da bola, então... Mas aí, mas ela foi com você pra lá? Não, você foi só. Ela foi, eu fui primeiro, né, porque não tinha... É, né, exato. Então, tive que ir primeiro, aí lá foi também bastante complicado, porque a gente ficou um tempo, né, sem dinheiro, depois eu descobri que ainda ia fazer testes. Bom, foi sério, então, que não era nem contrato? Não, era, a princípio era, né, só quando chegou lá, eu percebi que eu ainda tava fazendo teste, foi na época do Rodriguinho. Sim, sim, Rodriguinho. Também que a gente chegou junto, né, e tava junto contigo lá. Foi, a gente tava nessa, nesse período aí, né, experimentando e tal, e a gente fizemos uns dois, três amistosos lá, né, e foram muito bem, daí firmamos o contrato, e ficamos, e depois de uns três, quatro meses, que as coisas começaram a melhorar, aí a Nara... A condição melhorou financeira? Melhorou assim, que a gente recebeu, né, um salário, e aí deu pra dar um jeito, e ela acabou indo, e daí tá até hoje. E aí a saída pra Bulgária? Como é que foi lá? Que eu acho que é o grande salto, né? É legal, é o destino, né? Que você ia pro Irati, e acabou não dando certo. Pois é, e eu até tinha esquecido que antes tinha aparecido o Criciúma, né? Ah, é? É, e falei com o treinador, falei com todo mundo, e eu acho que esse cara não confiaram muito, né? E acabou que não deu certo também. Achei que tem que ter que ter que ser. E quando eu tava lá, não, eu acho que foi mesmo uma desconfiança mesmo, em questão mesmo de bola, né, cara, pô, será que esse menino vai jogar mesmo, né? Será que ele vai vir pra cá e vai conseguir? Porque o treinador da gente era o Gilmar, né, que é de Santa Catarina. Então, ele conhecia o treinador lá do Criciúma na época. E aí, eu acredito que tenha sido isso, né? Essa desconfiança fez com que não acabaram não dando certo. E aí, quando eu tava no Bragantino, já fazendo jogos, né, já com interesse de outras equipes, e aí, eles me ligaram lá. E aí, eu falei, agora não... Agora tem mais como, né, mas... Aí, por isso. E daí, eu fui pra... E a Mugara apareceu como é? Porque a Mugara, assim, porque... Teve uma cara aqui, não sei se tá aqui, tinha Vietnã, Grécia, tinha que aparecer muito, mas o Bragantino não... O Baxara, que você conhece, o Baxara foi pra Dinamarca, fez sucesso lá, ficou milionário lá, o Baxara. Se eu soubesse de ir pra lá, então, né? Mas que não foi lá na Mugara. Sim, então. A Mugara foi... Porque, assim, eu acabei ficando chateado lá com o pessoal do Bragantino, né? Porque eles não... Já tinham surgido várias oportunidades, né? Pra mim, continuar, né? A carreira crescendo e tal. E eles não negociavam, não liberavam e tudo. E eu acabei ficando meio desgostoso. E eu falei pra mim mesmo, né? Que, assim, depois de um ano e meio, lá, um ano e tal, e eu falei. Eu falei, não, o próximo time que aparecer, eu... É esse time que eu vou. Daí apareceu o Ludo Gores, que era pra ir o Léo Jaime, né? Que é daqui também. Ah, é porque o Léo Jaime tava lá. E quando eu cheguei, ele era muito, muito bem falado. E aí, ele que era pra ir, né? Nesse tempo, pra Bulgária. E acabou que não deu certo pra ele, né? E aí, os caras entraram pra me contratar. E aí eu falei, não, era uma coisa muito... Assim, sem lógica, por questão de valores, né? Porque era... Eu ainda lembro que na época, eu tinha muito pouco. Era questão de 6, 7, 8 mil euros. Então, ninguém sai do Brasil pra ganhar 8 mil euros, né? Fora do Brasil, pra passar frio, neve, caramba. Muita cultura, completamente. Então, como eu já... Tinha isso já certo, né? Na minha cabeça. E depois eu fazendo algumas contas aqui, eu falei, não, aqui... Fazendo aqui dois anos, ganhando isso aí, pra mim, tá bom. Então, eu vou, vou pra lá e... Vamos ver o que vai dar, né? Daí... E aí, como foi pra convencer Dona Nara? Não, nós vamos com um país aqui, que a comida aqui é diferente, o frio aqui parece um quixardá, a crata é o outro. Pois é, então... Chegou lá, na verdade... Como é que foi assim? O susto, né? Imagina. Pra falar, pra conversar, você foi com alguém? Como é que foi? É, eu lá tinha um brasileiro já, né? Eu tinha alguns jogadores, né? Quando eu cheguei, tinha um brasileiro e tava indo eu e mais um, né? Que era também do... Do Bragantino. Do Bragantino, Marcelinho. E aí... Acabou que eu falei com ela, ó, tem essa oportunidade aqui... E eu vou ter que ir, né? Porque aqui não tá dando certo e tal. A gente vai ter que ir. Só que ela não podia ir, né? Mais uma vez. Então ela teve que ficar lá, acho que uns três meses, também, quatro meses, não lembro bem, mas por aí. Daí eu fui pra... No início foi legal, porque eu cheguei na época quente, né? Então parecia que eu tava em casa. Era quente, é quente mesmo. Aí quando chegou o frio... Aí tu sentiu. Aí começou a ficar meio... Meio complicado, né? Porque... É... Começa uma... neve, essas coisas. Cris de garganta. E a gente... O primeiro... É, um pouquinho. E aí o primeiro... Primeira vez que nevou lá, né? No treino, aí a gente fica até querendo pegar assim. Engraçado. Daí ela... Quando foi no final, ela acabou indo, né? Mas também não podia ficar muito tempo. Porque não era casado, né? Era só... Ah, que tinha. Aí depois ela veio, a gente casou, e aí a gente ficou, vai ficar nesse tempo todo por lá. Ah, ainda bem. Mas você foi campeão. Você se destacou lá, né? Eu acho que foi... Assim, essa adaptação, principalmente eu vi uma entrevista sobre o que você disse que lá, direto, no começo, era comendo macarrão com queijo. É, 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 é... Quando a gente chegou lá, né? Eu acho que os outros, né? Brasileiros também devem ter passado por coisa parecida. Mas quando a gente chegou lá, era meio assim, que a comida deles é totalmente diferente, né? Então, a gente viu, eu lembro que a gente foi num almoço com o presidente lá, e aí eu tinha que comer uns pimentões, assim, com arroz, sabe? Grandão, e não, é muito bom e tal. E prova, e provou. E aí, então, eu falei, é, bom. Eu não tinha que fazer despeito pro homem. E aí, sempre nas refeições, tinha, né, os macarrões com aqueles queijos, né? E esfarelados, esfarelados, assim. Queijo ralado. Ralado, exatamente. E aí, tinha uns arroz, mas o arroz deles, assim, embolam, assim, sabe? É diferente. Muito diferente. E aí, ficou aquela coisa meio assim, que aí acabei que... Fui me apegando ao macarrão mesmo, né? E aí, os primeiros meses... Era macarrão. Era só isso mesmo. Todo dia era macarrão na janta, macarrão no almoço, macarrão no almoço e na janta. E aí, a gente levava um pão... Lá tinha um pãozinho de leite, assim, que era bom, sabe? Era que ia salvando, né, gente? De noite, principalmente. Quando era macarrão, era esse pão. Pois é, e aí a gente comprava, né, no supermercado, já, saquinho, deixava lá. E metia o pão com água de noite, pão com água, é, algumas vezes, né? Quando em alguns hotéis não tinham leite, né, à noite, ia com água mesmo. Mas ia até que a gente foi... Depois conseguiu se estabilizar. Até a gente achar alguns restaurantes, né, que tinham umas comidas parecidas e tal, mas... O que era a cidade lá? A cidade era Rasgrad, né? Era boa assim, o público era bem... Cara, a cidade era muito pequena, muito, muito pequena, muito menor. Ela tinha uns 30 mil pessoas, mais ou menos, por aí, 30, 35. Tanto que o futebol nem era a coisa principal da cidade. E chegou esse time lá, né, que o rapaz começou a investir lá, né, e aí levou o time pra lá e fez estádio, né, e fez uma base, e aí a gente foi campeão no primeiro ano, que eu acabei também jogando pouco, porque não consegui me adaptar, né, do jeito que eu queria. E aí veio o segundo, aí fui campeão, né, e aí já entrou na Liga Europa, né, pro terceiro ano, aí já fizemos aquela história lá na Liga Europa, que ficamos lá, 10 jogos em Victor, né, 10 não, tem seu famoso gol contra... Tem o gol contra a Lázio, né, que foi do gol que até o momento, era o gol mais importante, né, da história lá do clube, porque... Pra quem não sabe, 3x3... Isso, 3x3 tem o close, né, que era o cara... Que eu nem sabia, pra você ter ideia, nem sabia, e aí depois tinha a foto lá no jornal, né, que eu acho que eu tenho até hoje, tinha uma foto lá no jornal, e ele caído assim no chão, né, e viu como mora, foi uma coisa muito, muito, muito fera. E aí o cara falou, não sabe quem é esse aqui? Eu falei, não, esse aqui é o carro mais famoso das copas, o maior artilheiro. E aí, a gente foi indo, né, e aí depois eu renovei um contrato, por mais de 3 anos, e acabei ficando lá até... Mas que eu achava que não ia. Mas nesse período aí, você tem jogos memoráveis, né, tem esse 3x3, tem o 2x2, contra o Liverpool também, né? Sim, tem 2x2 contra o Liverpool. Você tem uma recordação especial desse jogo, né? Algum brasileiro parece que te entregou uma camisa. Ah, foi o Coutinho, né? Coutinho. Tá lá, aguardado esse carro, eu vou querer a camisa do Coutinho. Eu falei, você tá de brincadeira. Com o que, né, você tem que ir até então, eu nem... Tipo assim, porque a gente jogava, né, contra eles, tipo o próprio Real Madrid, né, e ficava todo mundo naquela euforia, aquela coisa, só que pra mim, tipo assim, que eu sempre fui muito na minha, entendeu? E eu, pra mim, tava, sabe, normal, e jogar contra o cara que era considerado o maior do mundo, mas que era, né, igual a nós e tal, e eu não tava os meus sobrinhos, principalmente, né? não, tu tem que bater a foto com o Cristiano Ronaldo, manda pra mim, não sei o que e tal, daí começou aí, eu tentar, né, atrás dessa foto, aí, depois do jogo, essa foto aí, com uma coisa aí, até a camisa, né, do próprio Thiago Silva, do Lucas, né, que tá hoje no Tó, então assim, eu comecei daí a pegar, né, algumas camisas, porque até então, eu não era muito tímido, por exemplo, o próprio Lásio, esses PSV, né, esses outros times, assim, que a gente ia jogando, que já tinha uma história, né, na Europa e tal, então eu não tinha muita essa coisa de, ah, eu tô jogando contra, sabe, pra mim ia ser uma coisa, eu lembro de uma coisa interessante quando eu cheguei no Bragantino, que foi isso, porque assim, quando eu era criança, né, a gente, a minha família é todo corinthiano, muito bem, então, eu, tipo assim, eu era muito, muito, muito torcedor mesmo, muito torcedor mesmo do Corinthians, que hoje, pra mim, já nem tanto, não interessa, não importa, não tem mais aquela, ele é feito, mas antigamente, a gente, na escola, brigava e tal, e aí, quando eu cheguei no Bragantino, o segundo jogo era justamente contra o Corinthians, né, no Pacaibo, que era a estreia do Ronaldo, do Roberto Carlos e tal, e aí, foi outra questão que, assim, precisava um pouco, é, abrir o olho, sair daquele, onde eu tô, exatamente, porque parecia que eu não tinha, não tinha caído a ficha, entendeu, e aí, eu lembro que era um falado exatamente, meus irmãos, e aí, como é que é, já tá no estádio e tal, tu já viu o Ronaldo, e, e eu falo, pai, deixa de ser em beijo, não tá lá, tô lá do lado dele, né, como é que é aí, aí, foi na época que a gente estava começando com o telefone também, e tal, aí eu, não, sabe onde é que eu tô aqui agora, ele, onde é que eu tô no meio do estado do Pacaibo, né, que era um histórico pra nós e tal, e aí, foi, né, daí, fui pra lá, e aí, aconteceu essas coisas também, de ter encontrado, né, essas, essas personalidades aí, do futebol, que massa, foi uma história muito boa mesmo, assim, você falou aí, agora, no Corinthians, acho que, na região, além, tem o Yarley, né, ah, é verdade, o Yarley, até, até me deu a camisa dele, né, o Yarley, que essa camisa foi muito disputada, lá em casa, camisa do Corinthians, e aí, você pegou a camisa do Ronaldo, eu falei, cara, eu não consegui chegar perto, nem, nem chegar perto dele, né, mas eu peguei a do Yarley, que é da minha, daí pertinho da gente aí, e tal, e aí, ah, vai ser minha, vai ter que ser sorteio, porque não é só um, e aí, ah, que massa, foi aí que eu conheci a Ale, né, que eu vi pela primeira vez, cara, é muito gente boa, outro cearense, o cearense também, que fez história, ele fez história de verdade, né, essa é a realidade, você tem se eu só, quando a gente foi, Sófia, a gente vai ter que ir atrás, lá, já vai divulgar, é Juninho, que chandar, é Berlim, pessoal, sempre famosa, eu parava, é, quando vai na Alemanha, vai em Berlim, vai todo mundo lá saber, tem um parça nenhum, da mesma forma você na Bulgária, e você acabou virando cidadão búlgaro, né, ou naturalizou-se, a gente, é como eu falei assim, cara, eu acredito que realmente foi uma questão mesmo do, do presidente, né, que ele queria, ele, eu acho que ele gostou de trazer alguns estrangeiros, né, deu um resultado bom, positivo, e aí ele começou a almejar coisas maiores, porque em dois anos, a gente não tinha conseguido, né, o acesso, e de uma hora para o Brasil, e aí, e aí, fomos campeões dois anos, e aí, para nas eliminatórias, a gente não conseguiu acesso, para a Liga Europa, nem para a Champions, daí, ele quis investir mais, né, porque, eu acho que ele viu que a Bulgária, tinha ficado um pouco pequeno, né, para ele, daí, ele começou, para ele levar os estrangeiros, né, a gente tinha que se naturalizar, entendi, daí, a partir daí, essa questão da gente se naturalizar, daí naturalizou os três que tinham, e foi levando mais, uma hora que tinha dez brasileiros, aí, ele estava fazendo uma festa brasileira, lá na Bulgária, e aí, por isso que começou essa questão, né, da, não era para a seleção brasileira, se elas são caras, na seleção Bulgária, surgiu, né, especulações, mas, bem mais na frente, né, pela questão do tempo também, né, que tem cinco anos e tal, mas não foi necessariamente por isso, entendeu, foi mais por essa questão mesmo do clube, tá, crescendo. Você acabou voltando, e se vem do ferroviário, isso é uma pergunta que sempre o pessoal, eu queria muito te fazer essa pergunta, é o seguinte, o preconceito que existiu, da saída da série D para a série A, você sentiu isso mesmo na pele, você achou que alguém pensou, pô, da onde com o cara que joga na série D, vai jogar na série A, chegou isso claro mesmo pra você? Foi porque assim, eu achava uma coisa natural, sabe, porque até mesmo eu, né, eu me questionava, sabe, em saber, poxa, será que realmente vai ser uma boa escolha, né, será que realmente não é bom eu ir na série B, e tal, porque a minha, a minha ideia, meus planos, era realmente esse, né, de jogar um, fazer um bom, primeiro semestre no ferroviário, uma boa série D, e depois ir pra uma série B, né, um pouco melhor, e depois quem sabe, na série A. Daí quando surgiu, né, o Ceará, aí eu comecei a pensar, de uma maneira diferente, como? Que eu comecei a colocar na minha cabeça, que aquilo ali, era uma coisa de Deus, entendeu? Porque, em nenhum momento da minha carreira toda, nunca passou pela minha cabeça, de jogar pelo Ceará, né, eu quase já, já fui pro Fortaleza, quase já fui pra outras equipes, mas o Ceará, eu nunca tinha nem possibilidade, então, quando veio a possibilidade, né, eu comecei a pensar, cara, isso é coisa de Deus, né, possível, e eu sempre quis jogar uma série A, e aí, o interessante é que, o cara chegou assim, ó, tem um time de série A ali, tu quer ir? Então, eu falei, não, então pronto, é pra série A que eu vou mesmo, né, não, mas pelo menos vou realizar o meu, meu sonho de jogar série A e tal, aí o cara disse assim, mas vai ser rebaixado, aí eu disse, mas vai ser rebaixado, eu falei, não, não tem problema, aí, aí eu já me toquei, né, que era o Ceará, que tava muito mal, na época, e aí eu falei assim, não, não tem problema não, e Deus que tá me colocando aqui, é, é pra fazer coisa boa, né, não sei o que, mas eu aceito, eu vou pra lá, e quem foi que ele aí, pra te dizer assim, foi o empresário, né, o presidente e tal, porque na época, a boca de todo mundo, era que o Ceará tava rebaixado, né, que o Ceará não, já era formando time pra série B, não sei o que, e daí, eu aceitei, tanto que eu não fiz contrato, quanto que o Igar também não foi eu que acertei, não aceitei nada, eu só vim, e aí, quando eu cheguei aqui, né, que eu comecei a me situar, das situações tal, e aí, quando veio a oportunidade de jogar, né, eu fiquei um pouco, confesso que eu fiquei muito indeciso, né, porque eu fiquei, realmente me questionando, será que não ia, tem um condição, né, será que vai ser, será que eu não vou sentir, por estar sete anos longe do país, e tal, e de repente, na série D, já para a série A, é uma coisa um pouco diferente, o próprio Liska, e aí, como é que tá, tá bem, tá tranquilo, eu falei, né, falei, não, tô, tô tranquilo, com meus irmãos, lá, parece ser besta, eu falei, mas não é assim, cara, mas, graças a Deus que, que deu certo, né, acabou dando certo, e aí, da alegria aí do, do Pedrinho, né, que agora é Ceará, mas o Liska foi muito, importante nisso aí tudo, acho que foi ele, sempre falou que, você era o cara, cara, é, é muita história, né, muita coisa que acontece, então, na verdade, assim, eu não sei o que aconteceu, né, se, se, umas pessoas me falam que foi ele, outras pessoas disse que não foram e tal, eu fico muito assim, neutro, sabe, pra não ser injusto, né, nem com uma coisa, nem com a outra, mas, de certa forma, ele tava aqui, né, e me deu oportunidade, tipo, sendo ele querendo ou não, né, ele me deu oportunidade, eu sou muito grato a isso. pra finalizar, queria te perguntar aqui, quatro coisas, bem rapidinho mesmo, uma bebida que você gosta? Vixe, água. Água, sério? Nem suco de tamarim? Não, eu gosto de um monte de suco, né, mas aí, tem algum de preferência? Todos. O, graviola é o que eu prefiro, graviola, muito, mas eu gosto de todos. Um filme? Cara, filme que eu sempre gostei, hoje em dia nem tanto, mas assim, o filme é do Jack Chan, que eu sempre gostei. Massa! Eu dava muita risada, e assim, e o que me chamou mesmo, atenção mesmo, foi a série, né, do Prisão Break, que foi a mais incrível que eu já vi. Muito bom, sempre foi muito bom, o Prisão Break. esse era aquela que você chegava, nossa, se você fosse no banho, você tinha que dar pausa, né, porque senão você perdeu alguma coisa, então, esse aí foi o que eu ainda não vi, nenhum ainda, muito pra bater com esse. Sem dúvida, eu também sou muito fã, comprei todos os dois, muito bom, um carro. Carro? Eu não sou muito fã de carro, não. Eu gosto, assim, sabe, de alguns e tal, mas, não tá um que mesmo, Corolla, né, um simples exemplo. E um livro? Livro? Cara, você sabe que eu já li alguns livros mais pequenininhos, né, sim. Sou preguiçoso. Então, que é, que é alguma coisa da inteligência, que eu não tô, não tô lembrando agora o nome. Ainda bem que você fugiu um pouco, muita gente, entrevistar por Rosal, Rosal da Bíblia. Eu sempre entrevisto a Bíblia. Não, a Bíblia é uma coisa, mas eu não considero a Bíblia como um livro. Entendi. Entendeu? Eu acho que a Bíblia é uma coisa bem maior, né, do que um simples livro. Apesar de ser um livro, né, mas, pra mim, a Bíblia é um significado bem, tá fora disso, entendeu? Eu leio, claro, leio todo dia, inclusive já leio uma vez, né, tô relendo, mas, assim, um, faz um livro, vem na cabeça alguns, né, romances, algumas coisas. algum livro mesmo de sabedoria e tal, exatamente, não de, não achei que é um livro desse, fossem tão incluso, né, mas é claro que a Bíblia é principal, com certeza. Pra fechar, um sonho. Um sonho? Rapaz, eu, sabe que agora você me pegou, o sonho mesmo é de que, quando eu consiga, né, jogar, eu possa estar sempre próximo da minha família, né, que eu possa, é, fazer com que, tudo que eu conquistei no futebol, entendeu? Eu possa me, me dar uma condição, né, boa, de ter, tipo assim, de nunca faltar nada pra minha família, pro meu filho, e, pra mim, o meu sonho é esse, sabe, eu não tenho um sonho de ter um carro, de ter, a casa, a gente tá conseguindo, devagarinho você vai conseguindo, mas, pra mim, realmente, é de estar perto de quem você gosta, né, de estar, viver com harmonia, com alegria, pra mim, esse é o maior sonho, o meu maior objetivo. Show de bola. Muito obrigado, gente, um abraço lá no vidão. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, futebol, por favor, não deixe de se inscrever no nosso canal, clica aí no sininho, comenta, dá like, lá no Facebook e tal, tem Juninho, entrevista com Juninho, entrevista com Osvaldo, do Tandivando, do Nudetop. Grande abraço, e até a próxima. Valeu. Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com barra FC Futebol e instagram.com barra FC Oficial. Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com barra FC Futebol.